Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do LumiKit. Me chamo Dmitry e neste vídeo vou demonstrar a ligação de três interfaces S2 na mesma rede. Este vídeo é também um adendo ao webinar mais recente que fizemos, onde foi demonstrado a interface S2. No meu teste vou usar três luminárias DMX, três interfaces S2, um switch de rede e um computador com LumiKit Show. Eu vou configurar cada interface para que esteja em um endereço IP único, ali pela chave DIP. E no meu computador vou fazer o mesmo. Agora no computador, aqui no LumiKit Show, vou configurar as interfaces. Neste primeiro momento farei a configuração Unicast, ou seja, vou enviar o sinal ArtNet apenas para a interface que eu quero que receba o sinal. Depois eu vou mostrar como fazer essa configuração em Broadcast. Para isso, eu vou clicar no botão Auto. E como a minha rede já está configurada corretamente, o programa me traz as interfaces que estão conectadas. Aqui podemos ver cada endereço IP que configurei, todos únicos. A coluna Porta mostra o endereço IP do meu computador, e a coluna IP Destino mostra os endereços IP das interfaces. Agora eu vou arrumar os universos DMX. A primeira interface vai ocupar os universos DMX 0 e 1, que já está correto. A segunda interface vai ocupar os universos DMX 2 e 3. E a terceira interface vai ocupar os universos DMX 4 e 5. Com as interfaces configuradas, vou criar os aparelhos DMX para testarmos o sinal. A primeira luminária estará conectada à primeira interface, na primeira saída, ou seja, no Alt 0, que é o universo DMX 0. A segunda luminária estará conectada à segunda interface, no universo DMX 2. E a terceira luminária estará conectada à terceira interface, no universo DMX 4. Posso abrir a janela DMX e enviar o sinal para cada luminária, para conferir se eu as configurei corretamente. E agora eu vou criar uma cena simples, para demonstrar todas elas funcionando juntas. E agora eu vou criar um celular, e aí vamos para a próxima31. O que dá? Então, eu vou criar o sinal para fazer o sinal para encontrar todos os universos do que o meuiejete, E aí vamos lá. Agora eu vou configurar em Broadcast. Ali nas configurações das interfaces, vou remover a minha configuração atual e criar uma configuração em Broadcast. Vou adicionar um controlador com IP destino sendo 255.255.255.255 e dessa forma estarei enviando sinal para todos os controladores conectados na rede, independente se eu vou acender a luminária 1, apenas, ou se eu vou acender todas. Eu também posso clicar em Modo Simplificado e ele já faz todo esse processo automaticamente. Obrigado. Então é isso pessoal, neste vídeo vimos a configuração e o uso de mais uma interface S2 na mesma rede, configurando via Unicast e Broadcast, assim como alguns testes básicos para conferir o funcionamento. Caso vocês tenham dúvidas, podem encaminhá-las para o e-mail que aparece na tela. Até mais!